Não controlo tudo, não controlo tudo, não sou dono do universo, não posso impedir a morte que virá, mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa, toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença e o que de fato faz a diferença é o esforço, eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem, Leandro você tem sorte, eu tenho uma sorte imensa e essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo as 4 da manhã, essa é uma sorte diária, basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai, ninguém me controla e eu acredito como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada, eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida, eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática, o que que eu estou fazendo de mim, é um momento para pensar, o que que eu estou fazendo de mim, essa é a vida que eu estou querendo levar, com as pessoas que eu quero, a vida é muito curta gente, é muito rápida, é muito passageira e ouçam alguém de mais de 50, depois dos 40 parece que fica mais rápido gente, parece que passa em uma velocidade incrível, a vida é muito curta, para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca, a vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique, ela é muito curta para eu ser medíocre, é muito pouco tempo para isso, perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos, e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental, conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si, sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são, se eu me conhecer ninguém me ofende, se eu me conhecer ninguém me ataca, já disse isso várias vezes na internet, quando alguém me xinga no trânsito, eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira, e nos dois casos eu não posso me ofender, conheçam-se, saibam quem vocês são, ano passado um aluno bateu a porta na minha cara e gritou, careca, o que eu vou dizer para esse aluno? não, retire o que você disse, estou ofendido, vejam, as pessoas tem direito a dizer o que querem, é um direito constitucional, eu só me ofendo quando eu concordo com elas, ataque, é veneno, veneno só funciona se eu tomar, a vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio, a vida é muito curta para isso, muito curta, evitem esse problema, quem se conhece não se olha como Superman, e na verdade é o patete, quem se conhece sabe dos seus limites, e explora esses limites ao máximo, quem se conhece sabe, talvez eu não tenha vindo ao mundo tão bonito, talvez eu não tenha vindo ao mundo tão alto, tão rico, tão hábil em línguas, eu posso fazer muito com isso, muito, posso esticar esses limites ao máximo, é fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista, que consciência é a chave da transformação, consciência é a chave de todas as transformações, respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início, o que eu quero, onde isso vai me levar, quem sou eu, isso me torna ou não feliz, consciência, controlar a vaidade, o principal elemento de descontrole de uma vida. Identidade das mudanças Deixem ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto